As ruas da pequena cidade quase não tem movimento. A cena já é reflexo do novo decreto que entrou em vigor e do medo dos moradores com o alto número de contaminados em 48 horas. A gente precisa tomar uma atitude mais drástica, mais rápido possível para que a gente possa se livrar dessa pandemia, porque está muito difícil o interior, o comércio já é fraco. Desde o início da pandemia foram confirmados 173 casos da Covid-19 com 330 ainda em análise e duas mortes em Gameleira de Goiás. Nos últimos dias foram 15 casos confirmados em um único dia e 21 no outro. A cidade, que tem pouco mais de 3.800 habitantes e fica a 90 quilômetros de Goiânia, anunciou novas medidas restritivas. O susto foi geral, todo mundo levou um baque, mas já era de se esperar. O pessoal não está levando a sério as medidas, estão tendo muita aglomeração, festas, né? Então está tendo a resposta da irresponsabilidade da população. O novo decreto segue até o dia 10 de março. É uma tentativa de diminuir os casos da doença que cresceram nos últimos dias. Achamos por bem limitar o quantitativo nos bares, igrejas, estabelecimentos comerciais. Essa é a unidade básica de saúde daqui da cidade. Tem uma área que foi aberta para atender pessoas com sintomas de Covid. Aqui em Gameleira não tem leito de UTI, então os casos mais graves são encaminhados para hospitais em outras cidades pela regulação. E essa é a maior preocupação da saúde aqui no município. Hoje são 50 casos ativos. Se continuar desse jeito ou piorar, um lockdown não está descartado. Se nós continuarmos essa crescente de 10, 15, 20, todos os dias nós teremos que fechar a cidade. É humanamente impossível a nossa saúde e a saúde do Estado comportar um número tão grande de contagiados.